Música Equipa Conjunta Inspecção na Fiscalização Prende-se a São Leoprazo Superadora Econômica Cira, Tamba Forrisco, Bem-Mane Saúde Música E a semana, equipa conjunta deve composta o Ministério do Comércio e da Indústria, CFOPE, Ministério da Saúde, AIFAESA, Autoridade Tributária no Serviço de Migração, Há o Inspecção na Fiscalização na Loja Supermercado, Restaurante, Hotel, Panaria, Na Indústria B, Há o Tukatul, Ressinjitu e Edilaran, Durante Lorontolu, Há o Cicuarta ou Sexta Semana, onde há o controle da qualidade do produto, higiene e reprodução no comercialização e estabelecimento Cira, no Mósato Garante Direito Consumidor Cira. Equipa Conjunta Nebehalo Inspecção, o ideia da Cneapapela, Makanesan, Ministério do Comércio e da Indústria, Há a autoridade tributária, Há reliu a licença comercial Nian, Há o Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, CFOPE, Há reliu a situação na condição de trabalhador Cira, no Há o Equipa Serviço de Migração Nian, toma conta o de haré trabalhador estrangeiro, Nébe Serviço e Timor-Leste. Enquanto a autoridade de inspeção, no fiscalização atividade sanitária, no Alimentar Instituto Público, K.A.I.F.I.S.A.I.P., Nébe tutelado, Bá Ministério Coordenador Assunto Econômico, Coneapapel, Há a atividade de controle, Bá qualidade do produto comercial. Equipa Conjunta, Nébehalo Inspecção, Bá estabelecimento, a alunos no Inspecção, detetá essa alunos no Inspecção e, a alunos no Inspecção cometer infração, tamo só sabão gualão, ali o ano prazo, mais vejera, continuam lá. O estabelecimento vai agarrar no resíduo, e o estabelecimento vai agarrar no resíduo. Mas a infração, ele vai produzir o produto, ele vai produzir o prédio. Ele vai produzir o prédio, ele vai produzir o prédio. Ele vai produzir o prédio. Ele vai produzir o prédio. Ele vai produzir o prédio, ele vai produzir o prédio, ele vai produzir o prédio. Então, comencemos. O estabelecimento não comete infração se processa atuar em lei de vigora e Timor-Leste. O estabelecimento não comete infração se processa atuar em lei de vigora e Timor-Leste. Bem, irá ser a cumprir sanção administrativa. A EFAESA se submete processo ao Ministério Público. E a minha cirurgia, o seu registro foi utilizado para a investigação e a partir do jurídico. Depois de ir a mim, o resultado da investigação foi me ensinou, e eu não sei se com a nossa cidade, se com a Sansão ia. Agora, se eu quero ir ao nosso sang, eu não vou ir embora, ele não vai embora, disse que ele não vai embora, mas se eu não vai embora, ele não vai embora. Então, eu não vou ficar com os sangueis, quando ele entrar com os sangueis, eles não vão embora, mas eles não vão embora, mas eles não vão embora. Então, eles conseguem fazer uma mudança. E assim ficou pronto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL